O E.T. de Varginha é real ou é apenas ficção? Se essa criatura for real, ela é um E.T. mesmo? Ou é possível que ela seja uma outra coisa? É sobre isso que a gente vai discutir nesse vídeo, sobre o caso Varginha, um dos casos mais famosos da ufologia brasileira e até mundial. Alguns dizem até que é o caso mais importante de todos, o mais bem documentado e tudo mais. Mas não dá pra negar que ele também é o caso mais enigmático de todos e o mais confuso também. Bom, antes de começar, eu peço pra que já deixem o like aí no vídeo, porque isso é muito importante pro crescimento do canal e a divulgação desse vídeo, que contém informações valiosíssimas, eu garanto pra vocês. Bom, mas vamos começar então pelo caso, né? Como ele é relatado. Em 20 de janeiro de 1996, três meninas, sendo duas irmãs, chamadas Liliane e Valkyria, e uma amiga delas, chamada Katia, estavam voltando pra casa e resolveram pegar um atalho num terreno baldio próximo à casa delas, onde elas viram uma criatura estranha, com pele marrom e olhos vermelhos, e que parecia estar tremendo e assustada. Elas fugiram dali e as duas irmãs contaram pra mãe delas que tinham visto o diabo. E quando elas voltaram lá, não tinha mais nada, só um cheiro forte e desagradável. E um pouco depois, naquele dia, teve uma chuva de granizo. Depois que elas contaram isso pra família e pros vizinhos, os rumores começaram a se espalhar por toda a cidade e vários outros relatos parecidos com o delas surgiram, sobre avistamentos de óvnis e criaturas sendo capturadas pelos militares. Alguns dizem que a primeira criatura vista pelas meninas tinha sido capturada pelos bombeiros, embora o corpo de bombeiros tenha negado isso. E uma segunda criatura teria sido capturada numa estrada uns dias depois. E ainda uma terceira criatura foi vista no zoológico da cidade alguns dias depois. E nos meses seguintes, três animais do zoológico morreram misteriosamente. No meio disso, os militares apareceram na cidade, causaram um alvoroço, fecharam ruas. E dizem que até soldados americanos apareceram ali. E que todos esses militares estavam ali pra capturar as criaturas. E que duas dessas criaturas, alguns dizem, foram capturadas ainda com vida. Outros dizem que mortas. Aí você já tem versões diferentes do relato. E que essas criaturas teriam sido levadas pros Estados Unidos. Pra estudo, ao final da operação. E que, em troca, teriam dado uma grande quantia de dinheiro ao Brasil. Alguns colocam até o Marcos Pontes no meio disso aí. E dizem que a troca pelas criaturas também envolveu o treinamento de um militar brasileiro na NASA pra ser astronauta. E que aí dizem que esse astronauta seria o Marcos Pontes. Porque é o único que a gente tem, né? Bom, eu já acho isso meio viagem, né? Mas, nessa primeira parte aqui do vídeo, eu vou apenas falar sobre os relatos. Sem emitir opinião. Daqui a pouco eu vou falar o que eu penso sobre tudo isso, né? Mas, então, voltando aqui pro relato. No meio dos relatos também foram incluídas afirmações de um casal de uma fazenda da cidade. Que dizia ter visto um OVNI sobrevoando aquela região. Isso uns dias antes das meninas virem a criatura. E durante a operação, dizem que os militares levaram uma das criaturas ainda vivas pra Unicamp. E segundo alguns, um dos testes tá lá até hoje. Tanto que chamam o local de Área 51 brasileira. Bem como chamam o próprio caso Varginha, de Roswell brasileiro, né? Bom, e no meio disso tudo, também um militar foi dado como morto. Depois de supostamente ter tido contato com uma criatura. Ao participar da captura dela. No caso, ele tocou com a mão no bicho. Sem luvas, sem proteção, nada. E morreu pouco depois, vítima de uma infecção. Logo depois, a mídia começou a cobrir o caso. O Fantástico fez uma matéria. E quando viram, o caso já tinha se espalhado pelo Brasil e pelo mundo. As conclusões oficiais dizem que todo o caso foi uma histeria coletiva. Baseada apenas em descrições verbais e provas testemunhais contraditórias. Eu vou falar mais pra frente sobre essas contradições. Mas só pra dar um exemplo aqui. Agora há pouco eu falei que dizem alguns que depois que as meninas viram a criatura começou a chover, né? Então, outros dizem que a chuva na verdade foi antes ou durante o avistamento. Aí você já tem esses desencontros, né? Mas como eu disse, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E nas explicações oficiais foi dito que na verdade o que as meninas viram tinha sido um morador com problemas mentais de apelido mudinho que tinha o costume de ficar agachado. A movimentação dos militares seria porque as viaturas do exército haviam sido levadas pra manutenção. Durante o caso também, fecharam uma ala inteira do hospital e não deixavam ninguém se aproximar do local. O pessoal diz que levaram o ET pra lá primeiro, antes de transferirem pra Unicamp e por isso fecharam ali. Já na explicação oficial, é dito que fecharam ali porque um casal de anões teriam um filho. Então estavam fazendo o parto. A virtude disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões onde a senhora estava grávida pra ganhar o neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado pro hospital de Varginha. Onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. E aí surgiram várias teorias de conspiração. Primeiro porque essas desculpas parecem muito esfarrapadas. E depois porque nesse trechinho que eu coloquei, o major aí da entrevista parece claramente estar mentindo. Ele não faz muito contato visual, ele se enrola nas palavras, parece que está procurando o que falar. Num outro momento ele se contradiz, onde primeiro ele fala não, depois ele fala a criatura. E aí pra muitos tinham ETs lá sim, que o exército capturou e encobriu. Dizendo que não tinha nada de ET lá não, que a população local simplesmente inventou tudo. Bom, isso é o resumo do caso. Agora eu entro na parte do vídeo onde eu exponho a minha opinião. E digo porque eu não acredito que eram ETs. Embora eu acredite que sim, tenha partes do caso que sejam verdade. Alguns ridicularizam o caso e fazem piada, né? Comparam com o ET Bilu, que é um meme que viralizou uns anos atrás aí. É? Qual sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhece mesmo. Já ouvi gente dizendo que Varginha lembra Vagina, né? Então escuta o nome e automaticamente já dá risada. Por que o ET não aparece numa Nova York, numa Berlim? É sempre em Varginha. É sempre, entendeu? Então uma parte vê assim, já escuta falar no caso, já dá risada automaticamente já. Outra parte vê de outra forma. Acha que o caso deveria ser melhor estudado, aprofundado. E é justamente isso que dá combustível para os ufólogos irem investigar ele. Eu digo com certeza que algo fora do normal aconteceu sim em Varginha. Mas não se pode afirmar com certeza que se trata de um evento relacionado a seres extraterrestres. É preciso calma nessa hora. Primeiro porque não tem lógica os caras criarem uma tecnologia capaz de atravessar o cosmos, mas serem então tapados ao ponto de virem sozinhos, né? Sem uma grande frota, sem uma nave de resgate, justamente para o caso dela cair. Nave quebrando já é uma coisa que não faz muito sentido também. Mas ainda que fizesse sentido, eles deviam ter uma equipe de resgate. Os seres capturados deveriam ter uma arma para se proteger de possíveis ameaças. Então já começa aí. Isso vendo de um ponto de vista que os ETs são seres físicos e habitam o mesmo plano que nós. Aí mesmo assim não faz sentido. E o pessoal que me acompanha já sabe, né? Quem caiu aqui no vídeo e está vendo pela primeira vez. Eu sou defensor de uma visão de que os seres chamados extraterrestres não vêm de outros planetas físicos. Eles vêm, na verdade, de outros planos de existência. Ou outras dimensões. Ou densidades. Usem o termo que preferirem porque eles significam a mesma coisa. Agora, defender essa visão já é mal visto por alguns. Dizer, então, que Varginha é uma mentira e Roswell também, né? Aliás, o meu vídeo anterior foi desmentindo Roswell. Falar isso, nossa, é quase um crime no meio ufológico você falar isso. Mas eu estou aqui dando a minha cara para bater. Tá? Eu não estou querendo impor nada. Quer concordar comigo? Ótimo. Não quer? Ótimo também. Simples assim, tá? Não sou o dono da verdade, não. Ah, Junior, eu acho que você está falando merda. Aí veio Varginha real sim, tinha ETs lá e o exército capturou ele sim. Tá bom. Você tem direito de pensar assim. Você está no seu direito. Não só constitucional, mas existencial. É um direito da vida. Você não precisa estar num papel. Você saber que você tem esse direito. Então, tudo bem. Eu não sou mimado a esse ponto de querer, tá certo? Não, você que está assistindo tem que acreditar em mim. Não. Aqui é democracia de pensamento. Eu estou apenas mostrando o meu ponto de vista e blindando ele com argumentos. Coisa que a maioria não faz. A maioria só fala, não, é assim e pronto. E acabou. Porque querem que seja assim. E o caso Varginha mesmo é uma coisa que mexe um pouquinho com o orgulho do brasileiro. Porque foi aqui que aconteceu, em território nacional. Terrinha Tupiniquim. Um dos maiores casos do mundo. Tem gente que diz até que é o maior de todos. Chamam até de Roswell brasileiro. E eu concordo que seja o Roswell brasileiro. Concordo, porque... Tendo a concordar com isso, porque ambos são mentira. Como eu falei, inclusive, meu vídeo anterior foi sobre isso. Eu recomendo que vão lá ver depois também. Mas, sabe, o caso Roswell ainda, se eu falo que é mentira, o pessoal fala... Tá, tá bom. Fica pistola no começo, assim. Mas, depois de um tempo, até pensa que eu posso ter razão. Agora, falar que o Varginha foi uma mentira... Ah, aí já... Porque mexe com o orgulho, né? Do brasileiro. Mas, contudo, todavia, entretanto, tem muitos outros casos fenomenais que aconteceram em solo brasileiro. E que o pessoal não dá atenção, não dá a mínima, caga e anda pra eles. Porque só fica atrás de Varginha, Varginha, batendo nessa mesma tecla. Tem o caso Carran, do Hermínio e Bianca. Tem o caso das máscaras de chumbo. Tem o caso Wilson Fernandes. O caso Alexânia, da Fazenda, onde o General Ushua fazia vigílias. E muitos outros. Eu só tô citando esses em específico, porque eu comentei sobre eles nos meus vídeos anteriores, aí, sobre esse assunto, né, de ufologia. Então, tá mais fresco na memória do pessoal. Mas, tem muitos outros também, fora esses, né, pessoal que pesquisa aí por conta própria. É que eu não gosto muito de ficar na casuística, não. A mensagem que eu tento passar aqui sobre esse assunto com os meus vídeos é outra. De que os chamados seres extraterrestres são, na verdade, seres extrafísicos. Que não estão na nossa faixa vibratória, no nosso plano. Essa é a visão que eu compartilho aqui com vocês. Dentro da qual casos como Roswell, Varginha, e tantos outros aí que falam na queda de naves e na captura de ETs, não faz sentido nenhum. Porque eles não são seres físicos, capturáveis, entende? Eles até têm a capacidade de se materializarem, ficarem físicos, temporariamente. Tem. Mas, no momento que chega alguém lá pra capturar eles, eles simplesmente somem. Você acha que eles vão deixar os bombeiros, os militares, ou o que for, tacar eles na traseira de uma caminhonete e levar num laboratório pra estudar eles? Eles pegam e vão embora. Somem e quem tá ali fica sem saber o que aconteceu. Subiu! Então não tem sentido isso, assim como não tem sentido dizer que as naves deles caem. Mesmo dentro de um ponto de vista material, isso não tem sentido. Ah, Júnior, não concordo com você, acho que eles são seres físicos, assim. Tudo bem. Mas, mesmo assim, continua não fazendo sentido essa história. Mas se você tem espécies pelo universo tão inteligentes a ponto de criarem tecnologias capazes de ultrapassar a velocidade da luz, viajar milhões de anos-luz e uma ponta da galáxia até a outra, isso sem deteriorar o corpo dos viajantes e tudo mais, então não faz sentido pensar que esses seres vão vir lá da puta que é o pariu pra, como diz o Lárcio Fonseca, né? Pra furar o pneu da nave aqui. E sempre essas supostas quedas são no meio do nada, você já reparou? Roswell, lá no meio do deserto, numa cidadezinha de 10 mil habitantes, esquecida por Deus. Né? Varginha também, com todo o respeito que eu tenho a Varginha, tá? Se alguém mora lá e estiver assistindo o vídeo, pelo amor de Deus não se ofenda. Mas também, uma cidadezinha esquecida no meio do nada, sem nenhuma grande atração e os ETs caem lá. Né? Varginha até poderia ter investido no turismo, ter feito que nem Roswell, que todo ano tem evento lá, tem congresso ufológico, virou um puta num centro, né? Mas o governo não soube investir muito bem em Varginha, não. Então, não deu em nada. O máximo que você tem são figuras de ETs, né? Você tem desenhos, estátuas pela cidade inteira, os pontos de ônibus em formato de disco. Né? Eu já passei por Varginha quando eu fui pra São Tomé das Letras, né? Que é pertinho ali. Você tem Varginha e Três Corações, depois que é a cidade do Pelé. Onde ele nasceu, né? Eles souberam aproveitar um pouquinho melhor, mas também nada muito grandioso, né? Mas tem os museus lá. E aí você tem São Tomé, que é uma cidade turística, atrai gente pra caramba. Mas o governo não soube aproveitar muito Varginha. Tem um memorial lá, que faz anos e anos que estão construindo e até agora nada, né? Só desvio de dinheiro lá. Nunca fica pronto. E antes do incidente aí, é que ninguém conhecia mesmo. O caso foi o que colocou a cidade no mapa. Então, nave caindo, pra mim, já não tem sentido nenhum. Nem do ponto de vista espiritual, que é o que eu defendo aqui, né? E nem mesmo do material. A tecnologia é eficaz pra atravessar o espaço inteiro, Mas pra viajar na Terra aqui, no céu, ali não serve. Aí ela cai. Não tem sentido. E sempre que cai, quando supostamente cai, né? É em locais isolados. Roswell, lá no meio do deserto. Varginha. Capustinhar, que é o... O caso Roswell é o russo, né? Porque depois que teve o Roswell americano, os russos também vieram com uma história falando que caiu Ete lá. E que eles levaram pra base deles e tudo mais, né? Isso porque era a Guerra Fria, né? Foi uma maneira deles mandarem um recado pros americanos. Ah, vocês têm uma nave acidentada aí também? Que vocês estão estudando ela? Corpos de ETs aí? A gente também tem. Então, eles levaram e essa base lá, Capustinhar, lá também no meio do nada. Então, é sempre... Você nunca vê essas naves aí caindo no meio de São Paulo, de Nova York, de Tóquio, de Paris, né? Cai a nave lá e arrebenta a Torre Eiffel. Não, é sempre no meio do nada. Sabe, então? Se você não tem uma visão espiritual da coisa transcendental, que são seres extrafísicos, você não sai do lugar, não, e fica aí acreditando em... História da Carrontinha. A ufologia mesmo não avança. Um centímetro faz 70 anos. Tá parada. É sempre os mesmos casos. Estudando Roswell, estudando Varginha, estudando Milharal Zoado, os deuses astronautas aí. E em quase um século, ainda não consegue responder as perguntas mais básicas. De onde os ETs vêm? O que querem? Como a tecnologia deles funciona? Porque não tenta ver esse ponto de vista espiritualista. Chama de loucura ou balela, quando a gente apresenta essa visão. Em congressos ufológicos, dificilmente você vê espiritualistas lá, participando do debate. Você pode até não acreditar, mas se é debate, tem que ter vários pontos de vista, não? Então, e é por isso, inclusive, que eu não queria voltar a fazer vídeos sobre ufologia e extraterrestres. Eu voltei atendendo a pedidos. Mas pode ver aí que eu fiquei praticamente dois anos sem falar sobre o assunto e pretendia ficar mais, até porque... Tudo o que eu falo vai na direção contrária, do que a maioria fala. Só opinião polêmica. Eu já falei aqui que, de certo modo, não existem raças extraterrestres. Já falei dos reptilianos, que eles não são esses vilões que pintam por aí. Já falei que o Roswell é uma mentira, agora Varginha, entendeu? Então, eu tô cutucando a onça com vara curta mesmo. Mas tô, né? Eu quero nem saber. Eu criei o canal pra isso, então vou falar assim. Eu tô no meu direito à liberdade de expressão. E como eu falo, não forço ninguém a acreditar em mim. Concorda ótimo ou não concorda ótimo? Sabe? Então, pra mim, nave caindo, ET sendo capturado, é balela. Agora, esses outros casos que eu citei, sim, eu considero serem reais. E tem dois casos também, que eu nunca falei, nunca citei aqui, que são a noite dos OVNIs e a Operação Prato, famosíssima também, que aliás deixa o caso Varginha no chinelo, cara. A noite dos OVNIs aconteceu em 86, quando 21 OVNIs invadiram o espaço aéreo brasileiro e foram perseguidos por caças da FAB. Vários desses objetos tinham mais de 100 metros de diâmetro. Eles ultrapassavam a velocidade de Mach 15, ou seja, 15 vezes a velocidade do som, coisa que nenhum objeto terráqueo é capaz de atingir e também nenhum piloto suportaria isso. E esses objetos foram avistados em quatro estados. São Paulo, Rio, Minas e Goiás. E tiveram milhares de pessoas como testemunhas, tanto civis quanto militares. Alguns foram detectados pelos radares, outros não. O objeto foi visto a olho nu, mas o radar não detectou. Ou seja, caso grande, equiparável ao incidente de Washington, de 1952, onde por vários dias viram luzes no céu de Washington, que deu uma polêmica do caramba. A Força Aérea teve que virar público, desmentir para controlar o pânico, chamou cientistas. Isso que deu origem, mais tarde, ao famoso painel Robertson, estabelecido pela CIA, onde analisaram os casos do projeto Blue Book. E desmentiram eles, dizendo que a maioria não era nada fora do comum. Isso após eles chegarem à conclusão de que esse tipo de acontecimento causa histeria coletiva em massa. O Heineck participou desse painel, ele que é considerado o pai da ufologia, enfim. E a gente tem também a Operação Prato. Em 77 e 78, houve vários avistamentos que começaram numa cidade do Pará chamada Colárens. E alguns relatam que esses avistamentos se espalharam até Belém e fora os avistamentos de luzes. As pessoas também relatavam que esses OVNIs se aproximavam das pessoas e causavam pequenas queimaduras através de um pequeno raio, um feixe de luz. Aí isso ficou conhecido como caso Chupa-Chupa. Dizem até que usavam isso para assustar as crianças. Igual aquelas historinhas de Bicho Papão, O Homem do Saco. Falavam para as crianças, não vai lá fora que o Chupa-Chupa vai te pegar. Isso também gera uns trocadilhos sexuais, mas que eu não vou nem comentar de chaqueta. O raio atingia as pessoas sempre no mesmo lugar. E as pessoas ficavam fracas depois disso. Anêmicas. E depois de uns dias se recuperavam. Igual quando a gente está com uma doença, um vírus, uma infecção, o que for, é só fazer um repousinho e depois volta ao normal. E os ufólogos debatem hoje sobre os possíveis motivos disso. Os mais pessimistas dizem que os ETs tiravam o sangue para criar híbridos, sabe? Essa coisa mais hollywoodiana. Pessimista de que os ETs são do mal, são invasores. Tudo bem, é um ponto de vista eu respeito, mas não concordo com ele. E outros, mas igual o professor Laércio Fonseca, por exemplo, defendem que eles poderiam estar retirando amostras para fazer exames, controlar algum vírus que estivesse surgindo ali naquela região, que iria se espalhar. algo mais positivo, mas enfim. Cada um acredita no que quiser e pouco importa as motivações, o que eles estavam fazendo lá. O que importa é o caso em si. As motivações deles pouco importam para o que eu estou expondo aqui. Mas isso acontecia lá e deixou muita gente em pânico. Deixou a população apavorada. Aí os militares chegaram lá naquela região como se já soubessem o que estava acontecendo. Com câmeras, filmadoras, dizem eles para observar tudo aquilo, né? Alguns dizem até que eles levaram armas. Embora os militares em entrevistas sobre o caso sempre tenham negado que levaram armas, mas vai saber em quem acreditar, né? Aí você já tem duas versões. E chamaram essa operação de Operação Prato por conta do formato achatado dos OVNIs. Porque disco voador ia dar muito na cara, né? Ia aterrorizar a população ainda mais. Eles ficaram vários meses no local e fizeram registros em fotos e vídeos de objetos luminosos e de naves realizando movimentos impossíveis para qualquer tecnologia de origem terrestre. E, segundo os depoimentos da população que os militares recolheram também, em alguns casos os moradores viram seres brilhantes saindo de dentro das naves. O relatório final diz que não havia indícios de seres extraterrestres na cidade de Colares. Mas, até hoje, esses documentos estão guardados a sete chaves. Quando tem movimentos, campanhas que os ufólogos pedem para liberarem documentos, eles querem fazer matérias, eles vão lá, pedem e a muito custo o governo libera alguma coisinha ou outra, mas que não é nada muito significativo, não. Agora, esses Operação Prato nunca revelaram, porque foi algo grande. Esse sim é digno de ser chamado do maior caso brasileiro. Em 97, inclusive, o capitão Holanda, que foi o capitão da operação, voltou atrás e negou a versão oficial, dizendo que sim, tinha seres e objetos estranhos lá, os quais ele mesmo testemunhou. E, dois meses depois dessa declaração, ele foi encontrado morto. então, voltando aqui para o ponto de partida, tem uma porrada de casos aí muito mais interessantes que o Varginha, mas que não tiveram aquele chamariz midiático todo que o Varginha teve, sabe? A ponto de marcar toda uma geração. Estava sempre passando lá no Gugu, no Ratinho, no Faustão, no Fantástico, então ficou famoso, mas que tem muito caso aí, bem melhor tem e que o povo caga e anda num da mínima. mas sabe, se o governo quer esconder algo, eles vão esconder algo. Igual na Operação Prato, igual na Noite dos OVNIs também que, por mais que hoje seja conhecido por conta da internet, durante algumas décadas ele teve no esquecimento, aí os militares eram proibidos de falar, enfim. Então, se os militares querem esconder algo, eles vão esconder algo. Eles não vão chegar dando desculpa esfarrapada de que era carinha com problema psicológico, de que estavam fazendo parto de anões pra fazer o povo desconfiar deles, entende? Se eles querem realmente esconder algo, eles vão criar desculpas melhores, né? Não essas porcariazinhas aí que fez o povo inteiro questionar e falar aí tem coisa, aí tem coisa, parto de anão, carinha com problema mental, a menina conhece eles desde criança, o mudinho lá, no caso, né? Então, a menos que isso seja uma estratégia de psicologia reversa pra fazer o povo acreditar que era sim, ET, e aí desviar o foco do que realmente era. Aí você me pergunta, mas era o que então, Junior? Não sei, não sei, não faço a mínima foda de ideia do que era e se eu soubesse não falaria também, vai que os milicos vem atrás de mim, que bate aí, eu tô gravando vídeo aqui, bate no portão ali, bom dia filho, esteja preso, né? Para, vagabundo, guarda, 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 bom dia filho. Mas, sei lá, cara, pode ter sido uma forma de vida biológica desenvolvida em laboratório, algum robô, sei lá, usem a imaginação aí de vocês pra preencher essa lacuna. O que eu posso afirmar com certeza é que ET não era, que aconteceu alguma coisa estranha em Varginha, aconteceu, entendeu? O exército brasileiro e americano não foram lá pra comer pão de queijo, não, e tomar um cafezinho, não. Mas ET não era. E, provavelmente, deixaram essa história do ET vazar e se espalhar exatamente pra desviarem o foco do que era, realmente. Sei lá, algum experimento louco, alguma bizarrice, alguma quimera, uma aberração biológica que fugiu do controle e fugiu. Isso explicaria porque as criaturas estavam assustadas? Não sei. Tem gente que fala que eram intraterrenos também, mas, sei lá, com tudo que eu já estudei sobre os intraterrenos, eles teriam, se é que existem, a aparência é igual a nossa. A não ser que fosse uma criatura do mundo intraterreno. Aí sim, eu acho possível. alguma espécie de animal que eles têm lá, não humano, que no caso não são humanos intraterrenos. Essa possibilidade eu até considero, vai. Mas também, todo mundo que fala que eram intraterrenos, nunca fala de onde tirou essa informação. a fonte dessa aí, qual que é? Já é complicadíssimo você usar como fonte canalizações, psicografias, informações de médiuns que o pessoal cético já não bota fé, já fala que é tudo besteira. Mas, mesmo assim, é bom citar de onde você tirou essa informação. Mesmo que não seja algo que tenha credibilidade, pelo menos você cita a origem para o pessoal que está assistindo. Eu vi no vídeo do fulaninho do YouTube lá. É verdade? Não é? Pode ser que ele inventou? Pode ser, mas pelo menos você está falando de onde surgiu isso. Entendeu? Não interessa se essa fonte vai ser vista com credibilidade ou não. Só fala que você pegou dali. Agora, a maior parte do pessoal que fala em intraterrenos não... Sabe? Só fala que é. Só isso. Só fala. Fala e diz que nem aquele meme do Will Smith. Confia. Mas eu não descarto completamente essa possibilidade não de serem criaturas intraterrenas. Quem sabe? Dizem que até os homens de preto se envolveram no caso. E que isso seria uma confirmação que são ETs. Mas, primeiro, que eles não resolvem apenas coisas de ET, né? Eles são uma aladacia destinada a encobrir várias coisas. não apenas coisas relativas a OVNIs e ETs. Isso sim é verdade que eles fizeram essa visita. A gente tem que considerar todas as possibilidades. Porque, segundo dizem, ofereceram dinheiro para as meninas lá que viram primeiro o ET e elas não aceitaram. Por isso, continuaram indo em programas e dando entrevistas. Dizem, alguns até, que só mediante pagamento de cachê. Então, sei lá. E também, isso não parece ser o modus operandi dos homens de preto, né? Eles já chegam logo ameaçando, cara. E se eles oferecerem uma quantia em dinheiro, você não tem muita opção de recusar, não, viu? Ou você aceita ou você aceita. Não dá para simplesmente falar, não, obrigado, viu? E continuar por anos a fio falando sobre o assunto, não. Então, sabe, tem coisa estranha nesse caso, tem lacunas, é tudo um diz que me diz. Tem muita informação desencontrada também. Tem gente que fala uma coisa, gente que fala outra. A chuva de granizo mesmo, que já não é algo nem um pouco sobrenatural, né? Pode até ser estranho para aquela região, mas daí associar isso com o ET já é exagero. Sem contar que no começo do ano, chove de forma intensa mesmo. Janeiro, fevereiro, você sempre tem estragos aí nessa época, né? Enchentes. Então, uma chuva de granizo não seria tão anormal assim, não. Mas voltando no que eu ia dizendo, tem gente que fala que a chuva foi depois do avistamento das meninas, tem gente que fala que foi antes ou durante ou sequer choveu. Sabe, tem também vários desencontros em relação à data e horário de certos acontecimentos. Tem gente que fala que os bombeiros capturaram a criatura vista pelas meninas, mesmo o corpo de bombeiros negando. Tem gente que fala que ela fugiu e que dois PMs atropelaram ela e capturaram. O número de criaturas varia. A versão mais conhecida fala de duas. Agora, tem versões que falam de três, quatro e até cinco criaturas capturadas. Sabe, é todo um diz que me diz. Teve a morte dos animais no zoológico, mas que poderia ser de doença, velhice ou qualquer outra coisa. Até porque foram depois dos avistamentos todos, né? Não no dia seguinte. Sabe, todos esses acontecimentos levaram meses para serem montados e unidos na forma de argumentos para ligar tudo isso no mesmo caso. Esses acontecimentos vão desde 13 de janeiro. quando o casal de fazendeiros diz ter visto luzes estranhas no céu, que poderiam ser qualquer coisa também. A 15 de fevereiro, quando o policial que teria entrado em contato com a criatura morreu de uma infecção. Não quer dizer que tudo isso tenha relação. Os ufólogos costuram tudo isso para fortalecer os seus argumentos, mas o fato é que as investigações que foram feitas ali não foram feitas na intenção de descobrir que criatura era aquela. Não, já foram lá já falando E, E, T. É, acabou. A gente só tem que encontrar provas que confirmem essa afirmação. Entende? E de tanto falarem esse nome pegou no povo local lá, E.T., 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 martelando na cabeça toda hora. Quanto a criatura, como eu já falei, ela até poderia ser real, mas não era E.T. Era algum bicho estranho que virou lenda urbana, semelhante a historinhas como do Pé Grande, do Chupacabra, do Monstro do Lagunés e etc. Aí deram desculpas esfarrapadas, negando que era E.T. Mas e se o verdadeiro acobertamento for justamente esse? Dar desculpas esfarrapadas que, obviamente, o povo não vai acreditar e pensar que era E.T.? Mas nunca foi. E aí o debate gira em torno disso. Os ufólogos e o povo lá falando que não era E.T. sim e acabou. E os céticos, esse pessoal mais chato aí falando que não, tudo mentira, nunca teve nada lá, isso aí é tudo invenção do povo de lá. E ninguém nunca pensa numa terceira via de que poderia ser outra criatura que não E.T. Talvez um projeto secreto feito se não pelo governo americano, pelo menos em parceria com eles. E aí por isso os milico americanos se meteram aqui pra não deixarem isso cair em mãos inimigas e nem pra mídia saber, pra não virar público. E aí deixaram a história do E.T. se espalhar exatamente pra desviar o foco. Porque tenham certeza que se fosse realmente E.T., eles não deixariam a história vazar tanto assim. Não deixariam. Por muito menos programas de rádio e TV foram banidos e tirados do ar. Por muito menos. E aí você tinha o Gugu, o Ratinho Fantástico direto lá fazendo matéria sobre o caso falando que era E.T. Então, se fosse realmente, não teria essa cobertura toda não. Eu garanto. Entende? Eu não nego que algo estranho aconteceu lá. Os militares fecharam uma ala inteira do hospital e só autoridades de alta patente podiam entrar ali e aí deram a desculpa esfarrapada de que estamos fazendo parto de anões. Militares morreram talvez por alguma infecção de laboratório que escapou ou talvez eles tenham visto demais e os próprios militares deram o capo deles. E aí arrumaram uma desculpa nessa historinha de que o soldado entrou em contato com a criatura e morreu por causa disso só para encobrir. Talvez um vírus desenvolvido através de biotecnologia aquelas coisas que a gente vê em filmes mesmo, jogos estilo Resident Evil. isso explicaria também os animais mortos no zoológico. Sabe, Varginha é um mistério, um mistério, e a mídia e o povão só fizeram questão de deixar isso mais misterioso ainda. E a terminologia ET ficou tão popular a ponto das discussões girarem apenas em torno disso. Qual que é a discussão? Ou era ET que os ufólogos e o povão falam? Ou não era? Porque os céticos falam, é tudo delírio coletivo. Não se fala numa terceira possibilidade. Tirando um ou outro que fala sobre os intraterrenos como eu citei, mas ainda assim são pouquíssimos. Mas na visão espiritualista ali não tinha ET nenhum porque não faz sentido ser ET. ETs de verdade vêm do plano espiritual. eles são seres etéricos e avançados cujas naves não caem. Simples. Sem contar que só em Varginha tem ET com essa aparência. Só. Pega na casuística mundial aí. Você tem casos envolvendo greys, nórdicos, reptilianos. O Varginha só tem em Varginha. Só. Se fosse ET mesmo teria mais casos pelo mundo. envolvendo seres descritos com essa aparência. Mas não tem. Tem gente que fala até que eles não eram os ETs em si. E sim espécies de animais de ET sei lá que deixaram cair ali por algum motivo. E a fonte disso aí qual que é? A voz existe na minha cabeça. Ninguém fala o motivo pelo qual eles fizeram isso também e abandonaram essas criaturas ali. O pessoal fala essas coisas aí só para corroborar um caso que eles querem que seja real. Eu já ouvi falar também que a raça do ET de Varginha seria uma raça chamada Akarte que viria da constelação de Sestante e que esses seres teriam as naves mais rápidas entre todas. A mais rápida sim, mas a mais porcaria também porque cai faz assim. É isso que eu estou falando está na internet. Se vocês dão um Google aí aparecem blogs com essas informações. Eu acho que até sei de onde tiraram esse nome Akarte. Em 1958 teve um caso de abdução em Sarandi no Rio Grande do Sul tem uma cidade no Paraná com esse nome também, tá? Mas é outra, são duas. Onde um tratorista chamado Arthur Bellet diz ter sido levado num disco voador e só voltou 11 dias depois. Ele teria sido levado para um planeta chamado adivinha Akarte. Então provavelmente algum desocupado aí ouviu esse caso, achou o nome bonitinho e falou vou pegar aqui para nomear a raça do E.T. de Varginha. Pronto. Agora, como tem gente teimosa assim que nem eu que vai atrás da origem das informações e tem gente que disse até que esses Akartianos que levaram o Arthur são da mesma raça do Varginha. Sendo assim, o primeiro contato deles não teria sido em 96. mas sim em 1958. Mas a maneira como esse Arthur aí descreveu os Akartianos foi com uma aparência semelhante a nossa. Tem nada de ser com pele marrom, olho vermelho e chifrinho na cabeça não. Sabe? Nada a ver. Independente desse caso Arthur Bellet aí ser real ou não, porque eu não estou aqui para discutir isso. Esse vídeo aqui é sobre o Varginha. mas sendo ou não, de qualquer forma, a maneira como ele descreveu os seres foi de outra forma, então não tem nada a ver com Varginha. Então o ET de Varginha só existiu em Varginha. Não tem nenhum outro caso catalogado, nada na casuística com essa aparência. Então ou era algum experimento ultra-secreto ou é mentira. E nunca existiu criatura nenhuma, o que eu acho difícil de acreditar. por conta da movimentação do exército e tudo mais. Mas a gente que é estudioso desses assuntos deve considerar todas as possibilidades. Vai saber. Se nunca teve criatura nenhuma e inventaram tudo também, possível é. Mas só o fato de os ETs terem se perdido já não cola. Tadinhos, perdidos na terra, abandonados, igual o ET do Spielberg lá. Puta ET tonto, meu. não sabe nem falar direito, se mexe tudo torto. É, telefone minha casa. Ô, cara burro! Mas ainda assim é avançado o suficiente para criar a nave. Sabe, com todo respeito ao filme e tal, sei que ele marcou a infância de muita gente, adolescência, não estou falando mal não. Como narrativa ele é bom, mas se a gente compara com o mundo real e vê de um ponto de vista lógico, não faz sentido. Assim como o Varginha não faz sentido. Como que você veio de Salvador até aqui? Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave, eu fui caindo, eu fui caindo lá de cima, bati ali, bati quando eu bati, aí eu saí batendo assim. Você é de outro planeta? É. Você bebe cachaça? Só no fumador. Então, o caso Varginha pode ser real. O que é um caso? Um acontecimento ou uma série de acontecimentos. Agora, o ET de Varginha já não é real. Uma coisa é o caso Varginha ser real. Outra coisa é afirmar que a criatura descrita no caso Varginha seja um ET. E como o nome ET de Varginha foi o que ficou popular e não criatura misteriosa de Varginha que ninguém sabe o que é, né? Então, meio que já foi socado no nosso inconsciente coletivo desde sempre que era um ET. De tanto baterem no assunto justamente com esse nome. As próprias meninas que viram a criatura não chamaram ela de ET e se ensairam falando que tinham visto um demônio. provavelmente isso foi influência da religião delas, né? Mas o nome ET veio depois e ficou. Sabe? Eu sou espiritualista, eu defendo a existência de vida extraterrestre. Tem um monte de vídeo aqui sobre isso. Eu não sou cético, tá? Então eu não sou suspeito pra falar. Mas eu também tenho um pé no chão. Eu até acredito em vários outros casos. O único que não me desse é o Varginha mesmo. E o Roswell, também, né? Como eu falei, meu vídeo anterior foi sobre isso. Né? Eu não tô fazendo igual o Birajara Rodrigues, não. Que é o ufólogo que estudou o caso de perto. Ele era morador de Varginha e dedicou a vida inteira a procurar por vida extraterrestre. Até que num belo dia ele acordou dizendo que simplesmente não acreditava mais em ET. Que não só o Varginha era mentira, mas todos os outros casos que ele investigou a vida inteira também não davam nenhum indício de que era extraterrestre nem nada. Aí, alguns teorizam que ele recebeu ameaças ou uma quantia muito generosa em dinheiro pra mudar assim da água pro vinho, né? Hoje ele se diz cético, né? Ele era co-editor da revista UFO, arrumou uma treta do caramba com os caras, enfim. Mas o que ele fala sobre Varginha até que faz sentido, viu? É complicado usar assim como fonte alguém que não tem credibilidade ou que pelo menos perdeu a que tinha, né? Mas é só ignorar o fato dele se dizer cético em relação a tudo que envolve óvnis e extraterrestres e focar especificamente no que ele fala sobre Varginha atualmente, né? Porque no começo ele defendia também. Mas sabe, fazer como diz aquela frase, né? Não focar no mensageiro e sim na mensagem. E o que ele fala sobre esse caso Varginha eu acho que faz sentido e eu recomendo pra vocês. Mas é isso, pessoal. Deixem seu like aí no vídeo porque isso ajuda no engajamento e faz ele chegar em mais pessoas. E faz uma maratona e vê os outros vídeos aí sobre o assunto sobre ufologia ou sobre outros assuntos também. É só ir nas playlists e ver tudo do que quiser. Enfim, até o próximo vídeo. Gratidão. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.